No vídeo de hoje vamos ver as contratações que já foram confirmadas para a próxima temporada europeia. Lembrando que esta é a parte 3, vou deixar das demais aqui na descrição. Sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. Compre agora mesmo sua camisa de futebol na Mithinports. Use meu cupom e garanta 10% de desconto. Link na descrição. Alasio manterá Matheu Canchelier em definitivo após empréstimo. O ponta deixa o Elas Verona por R$ 8 milhões. Outro que chega na Alasio é o jovem ponta Diego Gonzalez, de 20 anos. O ponta paraguaio foi comprado junto ao Celaya do México por R$ 1 milhão. O meia Robin Gouzens fica em definitivo na Internacional e após empréstimo, deixando a Atalanta por R$ 27,4 milhões. O volante Christian Aslany também fica em definitivo. O jogador deixa o Empoli por R$ 10 milhões. Já o Udinese garantiu a contratação do centroavante Brenner, de 23 anos. O jogador deixa o Cincinnati dos Estados Unidos, a troco de R$ 10 milhões. A Udinese garantiu ainda a contratação do lateral esquerdo Jordan Zemura, de 23 anos. Ele assinou um pré-contrato e deixa o Bornemouth na próxima temporada sem custos. A Mini Arichi trocará o Schalke pelo Olympique de Marsella. Ele estava emprestado e a opção de compra obrigatória foi ativada, na ordem de R$ 5 milhões. O Bornemouth ativou a cláusula de compra do meia Amade Traoré, que deixa o Sassuolo por R$ 30 milhões. Após o empréstimo, o centroavante Chris Wood fica em definitivo no Nottingham Forest, que tinha uma obrigação de compra no contrato com o Newcastle, na ordem de R$ 17 milhões. Mesmo a situação com o Bobacar Traoré, do Wolverhampton. Inicialmente o volante estava emprestado, mas atingiu metas e teve a compra obrigatória exercida em R$ 11 milhões, junto ao Mets. Alejandro Grimaldo não renovou com o Benfica e já foi confirmado como novo reforço do Bayer Leverkusen para a próxima temporada, reforçando a lateral esquerda sem custos. Tratado como grande aposta, Nikola Selvaldi trocará o Salzburg pelo Leipzig na nova temporada. O time alemão desembolsou R$ 20 milhões pelo jovem meia de 22 anos. Omar Alderete ficará em definitivo no Getafe. O defensor paraguaio pertencia ao Erta Berlin, que receberá R$ 4 milhões pela venda. O lateral esquerdo, Philippe Max, fica em definitivo no Frankfurt, após período emprestado. O contrato junto ao PSV em Dove previa ainda uma obrigação de compra em R$ 1,9 milhão e que foi então exercida. E aí, gostou das contratações confirmadas? Faltou mais algum nome nesta lista? Lembrando que esta é a terceira parte, as demais estão aqui na descrição. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Nos encontramos a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço! Música Música Música